Andei caminhando um pouco Meu corpo e de calma eu dei Perdi minha calma, errei Gritei, fui ficando rouco Correndo o tempo, joguei fora Sem hora pra gastar, gastei Se peço licença, eu enro, então errei Andei caminhando um pouco Meu corpo e de calma eu dei Perdi minha calma, errei Gritei, fui ficando rouco Amém